E aí, trapada de escria Trapada de escria, tá muito joado, mano O que eu fiz fui eu mesmo Se liga só Lobão, fiz esse trap sheet pra polu o YouTube Por que com todos locos o tratamento é rude Seus versos são as soft, meus versos são o Uzi Melhor tu cala a boca antes que eu te fure Que você não tem prante de sua mina As suas pontelines de Rubei com rima Meus dólares aumentando e ela vem por cima Quer saber qual é o segredo? Arrasta pra cima My sauce, my drink My sauce, my drink My sauce, my sauce, my drink My sauce, my drink Enquanto vocês falam eu vou enchendo o pop Lanço mais de 20 hits e brindo com meus sócios Refeitos de internet, rio da mel, cadeia Hoje o sol escria a brilha e eles ficam na patéia olhando My sauce, my drink My sauce, my drink My sauce, my drink My sauce, my drink mein, my drink Yárra 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 Yala, 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 yala My sauce, my drink, my sauce, my drink My sauce, my drink, my sauce, my drink Yala, 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 yala